2020 deu aquela sensação que o ano estava demorando para acabar. Mas se for olhar o calendário, o ano realmente foi maior. Foram 366 dias, o que torna o ano bissexto. Quem nasceu no dia 29 de fevereiro, como faz? O Francisco foi registrado no dia 28. Até hoje ele não sabe se foi nesse dia mesmo que ele nasceu. Mas a gente sabe de algumas orientações do cartório a respeito de registros, que é orientado a fazer o registro no dia 28, senão a pessoa ficaria completando anos de 4 em 4 anos. Não seria isso? O ano bissexto, na verdade, é um ajuste no calendário terrestre. A volta que a Terra dá no Sol demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Sem ele, datas comemorativas e até as estações do ano não seriam precisas. Se a gente não tivesse um ano bissexto, a cada 700 anos, o Natal nosso aqui no Hemisfério Sul aconteceria no inverno. Ao invés de acontecer no verão. E na história, essa contagem dos dias já causou duas vezes bagunça no calendário. Com um ano com mais dias e outro com menos. Outro fato envolvendo o ano bissexto é que nem sempre ele acontece de 4 em 4 anos. Existe uma regra para contabilizar os dias. É falar que o ano bissexto é realizado sempre a cada 4 em 4 anos. Entretanto, não é bem assim. Os múltiplos de 100, em geral, não são anos bissextos. Então, 2.100, apesar de ser de 4 em 4 anos, não será ano bissexto. Com exceção, se esse ano for de 400 em 400 anos, como aconteceu, por exemplo, no ano 2000. O ano 2000 não deveria ser bissexto, porque era múltiplo de 100. Entretanto, foi bissexto por ter sido múltiplo de 400 anos. E quem nasce perto dessa data não escapa das piadinhas. É verdade, sempre surge essa ocasião. Se você tivesse nascido um dia a mais, você teria um quarto da sua idade. Seria de 4 em 4 anos.